Fala galera, quem tá falando é o rei dos games e hoje galera eu vou trazendo aqui um addon muito top pra vocês aqui de homem de ferro, muito bom mesmo né Aqui eu vou trazendo a primeira vez aqui com um addon de homem de ferro pra vocês aqui né Então deixa muito like nesse vídeo aí, deixa muito like mesmo, se inscreve no canal aí ó Ativa o sininho aí, tem que ativar o sininho pra você não perder nenhum dos caçais Você vai ficar de fora, você não quer ficar de fora né Então ativa o sininho aí, e comenta aí pra eu estar mandando um salve pra você aí Comenta aí também pra eu ficar muito alegre aí, vou estar agradecendo muito viu galera Bora logo pro nosso vídeo aqui do homem de ferro Como vocês estão vendo aqui, eu tô com o homem de ferro aqui né, tô com o homem de ferro aqui Aí ó, só vocês pegarem esses itens aqui e colocarem assim e você passar por cima dele né Deixa eu colocar isso aqui ó, coloquei aqui né Olha isso aqui ó, só eu passar por cima dela ó Aí pronto, já transformei no homem de ferro Olha aí ó, beleza viu galera, vocês fazem assim Deixa eu colocar isso aqui Olha aí ó, eu coloquei aqui né, e passou por cima E já me trouxe meio esse homem de ferro aqui que tá com os braços maiores E agora é isso aqui que é o que eu já tava ó Beleza galera? Então vamos agora aqui ó, dar os barras de subtils Eu acho que tem os barras de subtils Pra eu poder voar Bora ver Entra, entra Barra de subtils Barra de subtils Barra de subtils Bom, essa é a exatamente Eu dei o aí, o Iron Man Eu dei o Iron Man Eu achei que, eu fiquei errado Eu dei alguma coisa, eu coloquei errado 我する labora de subtils Barra 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 de subtils Eu recebi aqui todas as armaduras do Iriman, né, né, como você pode ver aqui, ó, ó, é várias mesmo, né, várias, deixa eu ver se tem mais alguma no baú, que eu acho que tem mais alguma, aí tem essas daqui, essas marcas, aqui, deixa eu entrar na primeira, essa aqui é a primeira armadura do Domo de Ferro, né, bem lenta, ó, os poderes, os poderes aqui, ó, os poderes aqui de fogo, ó, nossa bola de fogo aí, ó, muito top mesmo, né, tá pegando fogo, agora na floresta, muito top mesmo, né, vamos arrumar aqui agora na Mark II, ó, olha bem toda cinza, parece a máquina de combate, muito bem feita mesmo, já botei fogo na floresta inteira, né, galera, ficou muito bom, né, já botei fogo na floresta inteira aí, ó, olha aqui também, ó, olha de voar, olha, pra voar, assim, ó, poxa, que legal, viu, legal, muito bom mesmo, né, eu quero parar, aí, ó, galera, vocês viram aí, ó, que isso aqui é pra voar, né, pra voar, também aqui na Mark III, a Mark III, ó, pra vocês verem como é que é muito bonita, muito bem detalhada, também tem um negócio de voar, né, muito boa mesmo, ó, se quiser, se eu puder, vocês jogam esses poderes aqui, que saem aqui no meio, e também é pra voar, ó, voar, como cê sabe, né, aqui agora é o Mark IV, a Mark IV, a Mark IV, vocês vão muito bem detalhada, também, parece a Mark que eu já usei, que vão ser já, ó, muito bem feito também, ó, a textura 3D, ó, galera, se quiser baixar o seu adubinho, primeiro link na descrição do meu canal, ou comentário fixado, mas eu boto mais um comentário fixado, poderzinho, deixa eu ver, repulsou, ó, eu não poder, mas esse aqui pega fogo, a Mark V, tudo que eu todo mundo queria ver, né, muito bem detalhada também, parece que ficou meia bugada, né, aí, ó, aí eu fico muito bem feito também, né, aquela vermelha com cinza, muito bem feito também, vamos criar, né, olha aqui a Mark, e a última Mark VI, ah, muito bem feito também, né, galera, porque eu não podemos reclamar não, ó, o cara, top, com muito bem feito também, viu, com muito bem feito, gostei muito, viu, galera, os poderes também, ó, eu vou dizer também, essas coisas aqui, acho que eu já sei os poderes, já que tá no baú, e vamos pegar esse aqui, é, você volta ao normal aí, beleza, galera, esse aqui você volta ao normal, você fica com as coisas nas mãos, mas aí, o que que é isso, só não sei o que que é esse negócio, só não sei o que que é esse, recebi um, um treco aqui, ó, não sei o que que é, deixa eu ver o que que é esse treco, deixa eu ver se eu consigo colocar isso aqui, deixa eu ver se eu consigo colocar isso aqui, então, ah, vou se transformar, só colocando assim, né, vou, ah, para você receber essa marca aqui, deixa eu ver agora, as outras fontes aqui, eu não vou poder usar todas, infelizmente, galera, mas vocês podem testar na casa de vocês, deixa eu ver, essas marcas aqui, agora vou testar, pode, você tem esse marco, pode, deixa eu não deu nada, tem todos os poderes aqui, também, como vocês podem ver, por causa dele aqui, já não estou, não estou deixando, já colocando os dias aqui, tem todos os poderes aqui, tem velocidade, força, só turbinada, resistência, resistência ao fogo, respiração aquática, que são todos os poderes dele, beleza, galera, deixa eu ver se tem alguns pau, mas lá, não vai ter, deixa eu ver, eu já fiz, já no inventário do, tem não, viu galera, aí ó, você está conseguindo essas coisas aqui, isso aqui, você se transformar, nos primeiros homens de ferro, que você não viu se transformar, você bota ele no chão, e passa por cima, e está no lugar dos spawns, beleza, então galera, esse foi o vídeo, se gostou aí, deixe seu like, se inscreve no canal, e ative o sininho, para receber todas as notações, e eu vou ficar aqui, eu estou olhando aqui, o meu ato aqui, homem de ferro, então beleza, tchau, e... um...